Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Silêncio, crianças, vamos começar a nossa aula Oi, professora Maria Clara, atrasada de novo? É, professora, eu fui só uns 10 minutinhos Prometo que isso não vai mais acontecer, tá bom? Tchau Oi, Calebinha Oi Atrasada Crianças, agora é hora do teste de matemática Quatro Mais Três É igual Quem vai responder? Eu, 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 professora Eu, 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 eu Eu, 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 eu Não, eu, 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 eu Qualquer um dos dois menos eu Eu Maria Clara Ah, não, professora Tudo eu? Ah, mas essa tá muito fácil Ó, toma Pra vocês Ai, professora Quatro mais três É igual a quarenta e três Muito fácil, é só tirar o mais Quarenta e três? Ai, ai, ai Jéssica, você pode responder Por favor? Sim, sim, sim Tá bom, dona Sabe Tudo É muito fácil, quero ver Se você vai acertar Um, dois Três, quatro Mais Três Um, dois Três, quatro mais três É igual a sete Essa professora tava muito Muito, muito, muito fácil Muito bem, Jéssica Ó, você ganhou uma estrelinha Vem aqui Prontinho Parabéns Agora vamos, crianças, para o próximo teste Outro teste Hoje não é mesmo meu dia de sorte Crianças, nós temos quatro estações do ano Primavera Verão Outono Inverno Eu quero saber Qual é a principal característica do verão Eu, 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 eu Professora, por favor Eu, 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 eu Eu, eu, eu Você, Maria Clara Ai, como é que você me descobriu aqui, professora? Vai, Maria Clara Agora você consegue Não precisa ter medo Essa tá mamão com açúcar Tá bom A principal característica do verão É... É, é, é Frio Frio, Maria Clara Não, Maria Clara Não é frio Henrique, você pode responder, por favor? Claro, professora O verão é a estação do calor Olha o tamanhão do sol Ah, e a primavera é a estação das flores E o outono é quando as folhas e os frutos caem E Maria Clara É o inverno que faz muito, muito, muito frio Parabéns, gente Vocês sabem tudo Gente, é isso mesmo Eu estou muito orgulhosa de vocês Henrique e Jéssica, venham cá Tem estrelinha pra vocês A sua estrelinha de hoje E mais uma estrelinha pra você, Jéssica É, agora eu tenho duas estrelinhas Crianças, agora é hora do lunch e do recreio Divirtam-se É, recreio Azul Azul Laranja Orange Ó, hora de voltar pra aula Vamos, vamos Crianças, vamos continuar? Sim Oi, Maria Clara Você poderia fazer o teste de matemática de novo? De novo? Tá bom, vamos lá Três Mais Dois É igual Quem vai responder? Eu, 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 eu Eu, 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 eu Mária Clara Você, então Vai, Maria Clara Confio em você Você consegue Eu estudei Muito Um, dois, três Um, dois, dois, três, quatro, cinco Igual a cinco Três, três, mais dois, é igual a cinco Muito bem Muito bem, Maria Clara Um beijo Beijo Tchau, tchau Tchau!